A gente precisa de um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é? Eu sou. Se você também é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui. Agora, Telegram, Alexandre, Bolsonaro, Centrão, ó, começou a guerra. Agora é guerra aqui, política no Brasil. Ó, um pouquinho de contexto. O Alain dos Santos, ele é um dos maiores disseminadores de fake news do Brasil. O Alain dos Santos, ele tem um mandado de prisão desde outubro. O Alain dos Santos foi o governo brasileiro, Bolsonaro não queria, mas, de dentro do Ministério da Justiça, três delegadas deram encaminhamento ao pedido de inclusão do Alain dos Santos na lista vermelha da Interpol, que é a lista que, estando nessa lista, a pessoa, no caso do Alain dos Santos, em qualquer país do mundo que ele estiver, ele pode ser preso e aí extraditado para o Brasil para cumprir pena aqui no Brasil, para cumprir a prisão dele aqui no Brasil. Ok, a Interpol foi aparelhada pelo governo Trump e o atual presidente da Interpol é um dos ministros do atual ditador dos Emirados Árabes Unidos, aquele que o Bolsonaro entregou uma refinaria de 10, que valia 21 bilhões de reais por apenas 10 bilhões para ele. Ou seja, o Bolsonaro já está pagando para esse pessoal e aí a Interpol não colocou o Alain dos Santos na lista vermelha até agora. Ok, o Alain dos Santos, ciente de que está impune até o momento, foragido oficialmente aqui no Brasil, o que fez o Alain dos Santos? Ele começou a criar contas no Instagram e o Instagram começou a banir as contas dele porque tem uma decisão do Alexandre mandando o Instagram banir toda e qualquer conta do Alain dos Santos. E aí ele começou a divulgar mais as contas do Telegram dele e os bolsonaristas ele sempre divulga, ele tem apoio de vários deputados, vários parlamentares bolsonaristas, de vários influenciadores bolsonaristas para divulgar o Telegram dele e ele tem mais de 120 mil. Até o momento que eu gravava o vídeo eram 121 mil inscritos no Telegram dele onde ele pode difundir o que ele bem entender. Por exemplo, a última postagem dele antes da decisão do Alexandre de Moraes era uma postagem xingando o atual embaixador da China no Brasil. Só para você ter ideia, xingando por quê? Porque ele pode, porque o Telegram não faz nada contra ele e o Telegram não banir as contas dele. Ok, o Alexandre de Moraes proferiu uma decisão que também vale como mandado. Valer como mandado é importante por quê? Isso quer dizer que não precisa a Polícia Federal expedir um mandado. Não, o mandado foi expedido pelo próprio Alexandre na decisão. O mandado é o seguinte, o Telegram tem que deletar as contas do Alain do Santos num prazo de 48 horas. Se não o fizer, vai ter uma multa de 100 mil diárias para cada dia em que a conta não foi deletada e o Telegram pode ser suspenso por 48 horas no Brasil. É a primeira vez que o TSE, no caso é o STF, mas que o ministro do TSE, porque ele também é ministro do TSE, oficialmente, em decisão, diz que o Telegram pode ser suspenso. Até então a gente tinha visto o Barroso falar... Primeiro ele especulou. O Barroso especulou, especulou, especulou. Aí eu falei aqui no canal, falei, ó, gente, tá tendo aqui uma... tá tendo aqui um direcionamento de que o TSE vai banir o Telegram do Brasil. Preparem-se que o Telegram será banido em breve. Fui atacado no Twitter, esse pessoal da esquerda que não é petista, esses que agora estão pregando voto nulo, porque não gostam do vício do Lula, esse pessoal adora me atacar, cria memes, fala um monte, falou que eu tava disseminando fake news, que o Telegram não seria banido do Brasil, tudo mais, tudo mais, ok. Passaram duas semanas, o Barroso falou de novo, e aí ele falou claramente, ó, o Telegram pode ser sim banido durante o período eleitoral. Fachin falou a mesma coisa, só que até então era período eleitoral. E eu tô aqui, todos os dias, me esguelando, literalmente, esguelando, falando, gente, continuam disseminando fake news. Não é pra banir o Telegram em período eleitoral, é pra banir desde já, porque as fake news continuam sendo disseminadas lá. Impunemente, não adianta, as decisões não chegam ao Telegram, porque o Telegram não tem empresa no Brasil. O Telegram tá lá em Dubai, que é um paraíso fiscal, onde o ditador daquele país, o ditador sanguinário de Dubai, ele é amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro entregou pra ele uma refinaria por menos da metade do preço. Quer dizer, foi 11 bilhões de reais subfaturada a refinaria que o Bolsonaro entregou pro ditador de Dubai. Ou seja, tem todos os indícios ali de que o Bolsonaro e o ditador de Dubai estão juntinhos em negócios. O Telegram será usado pra disseminar fake news com apoio da própria plataforma. Muita gente me diz, Thiago, o Telegram é russo, o Bolsonaro não foi pra russo também falar sobre o Telegram? Não, não, não. Isso esquece, ok? O dono do Telegram, ele fugiu da Rússia. Ele não pode nem voltar pra Rússia. Ele brigou lá com o governo do Putin. Então, ele não tem nada a ver o Telegram com o governo russo. Mas, com o governo dos Emirados Árabes, sim. Que é outro amigo do Bolsonaro. Pois bem, aí o que acontece? Depois dessa decisão, quando a decisão foi tomada, até sexta-feira, quase meia-noite, não se sabia o pior da decisão. Só sabia que o Alexandre de Moraes tinha banido alguns perfis bolsonaristas. Depois vazou que um deles, dois deles, eram perfis do Alain dos Santos. Um chamado Artigo 220, que é um site lá que ele criou, e o outro que é o perfil dele mesmo. Ok. O Bolsonaro ficou uma fera. Bolsonaro começou a conversar com aliados. Primeiro, ele sempre conversa com os aliados militares, que são aqueles generais babões. Heleno, Braganeto, Ramos, enfim. Aquilo é a latrina da sociedade. Pensa um banheiro público, com aqueles banheiros de concerto, de rock lotado, que tá bem sujo no final do show. Bem sujo o Fedorento. Pô, o Fedorento? Pois bem. Braganeto, General Ramos, General Helena, são piores do que aquilo. São o lixo da sociedade. Tá. Aí o Bolsonaro conversou com esses lixos, e eles falaram, tem que ir pra cima, tem que ir pra cima. Aí o Bolsonaro chegou nos seus aliados. Os entrandistas, vou declarar guerra ao Alexandre de Moraes. Agora é guerra. O Bolsonaro, tá todo mundo só falando de guerra na Ucrânia, então o Bolsonaro resolveu também declarar a guerra dele, a guerra política. Só que teve um problema pro Bolsonaro. Os aliados dele, do Centrão, falaram, calma, Bolsonaro, calma, você não pode declarar a guerra, que você vai perder. Aí o Bolsonaro falou, não, não, a gente tem que ir pra cima, porque o meu plano é o Telegram. Os aliados mandaram o Bolsonaro esperar, pra ver quem seriam as contas banidas. Agora sabemos que, duas delas são contas do Alain dos Santos, e, se outras também, estiverem na decisão do Alexandre de Moraes, essas contas são de bolsonaristas, que são peixes pequenos. O Alexandre não mandou banir a conta do Bolsonaro, do Flávio, do Eduardo, ainda não. Porém, suspender o Telegram do Brasil por conta deles, é uma coisa que vai, vai contra, vai de contra tudo, de contra é ruim, vai contra tudo, o que o Bolsonaro tá planejando pra essa eleição. Por quê? Porque o plano do Bolsonaro, em 2018, foi o seguinte, o plano que funcionou em 2018, ele utilizou mais de 440 mil robôs de WhatsApp, ele pegou, isso foi provado, isso foi provado, e aí quem tá dizendo não sou eu, isso foi provado, o próprio TSE, numa investigação, provou isso, num caçar a chapa Bolsonaro-Morão, que foi a decisão mais vergonhosa da história, desse tribunal covarde. Tá, aí o que aconteceu? O Bolsonaro, ele pegou chips, de celular, e cadastrou, você precisa de um nome, de um nome e de um CPF, pra cadastrar um chip de celular no Brasil. Ele pegava dados de pessoas do INSS, mortas ou não, e cadastrava esses chips de celular. Aí com 440 mil números de telefone, o que fez o Bolsonaro? Começou a disseminar fake news pra todo o Brasil, na véspera do primeiro turno, depois durante todo, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, e isso foi intensificado nas 24 horas antes do segundo turno da eleição de 2018. Ok, esse foi o plano do Bolsonaro. Essas fake news no WhatsApp eram disseminadas, tanto como mala direta, mala direta é uma coisa assim. Você tá lá com o seu número, vem um número que você não conhece, com uma fake news. É isso que acontecia. Como em grupos, o bolsonarismo criou, ele tinha mais de 10 mil grupos em 2018, hoje não sabemos quantos são, estima-se que são mais de 15 mil grupos, de WhatsApp, esses grupos são divididos por cidade, por estado, por nicho, por exemplo, grupo de evangélicos, de Novo Hamburgo, grupo de policiais militares, de Campina Grande, enfim, grupos bem regionais, e ali eles disseminavam fake news com esses milhares de robôs. Ok. Em 2022, qual era o plano do bolsonarismo? O WhatsApp não tem mais esse poder todo, a própria plataforma do WhatsApp está banindo contas que disseminam fake news em massa, e o WhatsApp não tem mais esse poder todo por conta de um motivo. O plano do Bolsonaro é disseminar fake news para que as pessoas compartilhem essas fake news com seus amigos e familiares. Porque uma coisa é o número desconhecido chegar para você e falar olha, teve um protesto lá do ele e não, e nesse protesto estava cheio de mulher pelada, queimando cruz, quebrando a cruz, falando mal de Jesus Cristo, tudo mais. Uma coisa é isso. Aí você fala, nossa, quem é esse número? Eu não conheço. Outra coisa é, vem, seu pai, seu irmão, seu tio, sua tia, seu avô, coloca isso no grupo da família, seus amigos, no grupo dos amigos, aí você começa a receber informações que vêm de vários assuntos diferentes, e informações parecidas, com memes parecidos, com fotos diferentes, aí você fala, opa, peraí, deve ser verdade. E as pessoas acreditavam. E agora aqui é o nosso carro de som em Vila da Saúde, Zona Sul de São Paulo. Não vai cair de novo, Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa implação, Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu, e o seu governo tá acabando com o Brasil, o arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro perde fora Bolsonaro.